Fala, gente querida, aqui do meu YouTube. Tudo bem com vocês? Ai, não era pra falar YouTube, senão depois eu boto o vídeo no IGTV e daí fica aquela coisa. Agora foi. Seguinte, vamos falar sobre aquela foto modelete. Foto de caras e bocas, foto de carão, foto da cara da pessoa no Instagram. Isso vale a pena? Vale a pena fazer isso o tempo todo? O que você acha, cara pálida? Bem, gente, seguinte. Em todas as redes sociais, acredito que tem que ter um pouco da nossa cara, né? Porque não adianta a gente quer conquistar a autoridade, a gente quer se aproximar das pessoas e isso é uma relação um pouco pessoal. Então, se você trabalha pessoalmente, mesmo que seja com fins pra negócio, mas você trabalha o negócio de uma pessoa, que no caso seria você, como eu, que tem um Instagram que é meu, Regina Antoigo, e que é um Instagram pra negócio, que eu faço negócio no meu Instagram. Bom, o que você tem que fazer? Tem que publicar a sua cara? Não. Não é obrigado a publicar a cara. Inclusive, a gente tem vários perfis que a gente não publica a cara e eles vão muito bem, obrigado. Mas, se você tiver uma cara assim harmônica, se você tiver uma cara expressiva, se você tiver condições de fazer boas fotos, isso pode fazer com que a audiência goste mais de você, porque ela se aproxima de você vendo as suas fotos. Agora, eu vejo por aí alguns Instagrams que são feitos pra negócio e que tem só a cara da pessoa. Dependendo do tipo de negócio que essa pessoa faça no Instagram, talvez não seja tão interessante manter só a sua cara no feed, no seu feed, o feed cheio de fotos próprias. Por quê? Explico. Fotos próprias vão trazer muitos likes. Isso não tem a menor dúvida. Se você tem um aprocho com a sua audiência, as pessoas gostam de ver caras de pessoas, elas gostam de ver fotos de pessoas. Então, se você publicar foto de você, 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 você vai ter likes. Bem, mas agora lembra daquela máxima, likes, don't pay the bills. Exatamente. Likes não pagam contas, criatura. Então, assim, ninguém vive de like, você tem que viver de estratégia de conteúdo. E dentro de uma estratégia de conteúdo, é importante que o seu conteúdo tenha um grau de compartilhamento. Porque se você tiver posts compartilhados, você vai ter pessoas vindo no seu perfil e passando a seguir você, porque foram recomendados pelos seus amigos. Sim, cara pálida. Compartilhamento nada mais é do que uma recomendação do seu perfil para aquela rede de quem compartilhou o seu conteúdo. Então, precisamos de uma dose de compartilhamento se a gente quer crescer no Instagram. E aí eu te pergunto, quem é que vai compartilhar uma foto da sua cara no Stories, por exemplo? Quem é que vai botar no feed de notícias uma foto da sua cara? É muito difícil. Então, você tem que pensar em conteúdos que levem uma imagem e um texto que as pessoas tenham desejo de passar adiante, de contar para outras pessoas. Vale o humor, vale coisas queridas, vale uma informação blástica, vale uma frase motivacional. Não gosto muito, mas uma frase inteligente que não seja do Steve Jobs e nem do Einstein, né? Que tenha rodado o mundo já e que o mundo inteiro já sabe, faça coisas que ninguém fez. Procure aí frases nos livros que você leu, encontre frases dentro de você, leia um poema e tenha criatividade para produzir um quote. Sim, frases são quotes. É aquilo que você escreveu, é uma frase que diz alguma coisa só em poucas palavras. Produza isso, porque isso funciona. Agora, se não for óbvio, porque eu já falei até lá no meu Instagram, tem um post sobre conteúdo óbvio. Vai lá e leia, por favor, porque assim, conteúdo óbvio não chama atenção, conteúdo óbvio não faz amor, entendeu? Aliás, pessoas óbvias geralmente não fazem amor. Então, se a gente quer fazer amor nas redes sociais, a gente precisa ser não óbvio. E aí, isso inclui a fotinho da nossa cara. Vamos usar de vez em quando e vamos dar chance para outros conteúdos lindos que a gente é capaz de produzir, outros conteúdos maravilhosos que podem levar as pessoas a não se segurar ao desejo de compartilhá-lo com os seus amigos. Valeu? Agora, Rejane, eu não tô afim de botar a minha cara. Falou, cara pálida, olha só. Vou botar aqui o perfil do Aprenda Neuromarketing, inclusive segue lá, que esse perfil é a curadoria de conteúdo meu e do Arthur Paredes. Meu, só assim, lindo e inteligente. Que eu só tenho, só assim, inteligente, né? Aqui, vou botar aqui, Aprenda Neuromarketing, vou deixar o link aqui. Não tem foto de ninguém, inclusive quando eu e o Arthur, a gente resolveu botar as fotos nossas, não teve nem engajamento. Por quê? Porque o perfil chama Aprenda Neuromarketing, estamos segmentados por quê? Pelo assunto. E perfis segmentados pelo assunto, às vezes, podem desconectar de imagens de pessoas. Então, tá lá o nosso nome, mas a gente fez teste com a nossa cara e não vingou. Olha que lindo. As pessoas preferem saber do que a gente escreve, do que curtir a gente. Então, tem que entender essa dinâmica. Mas, um perfil que leva o nome de uma pessoa, acho interessante pensar. Contrata um fotógrafo, né? Faz um book e daí vai usando essas fotos do seu book uma vez por semana, né? Uma coisa assim, que eu acho que pode funcionar. Valeu? Então, assim, gostou desse vídeo? Me diz aqui o que tu acha de botar foto da pessoa, foto de modelete no feed do Instagram. E a gente vai iniciar um debate com a sua pergunta. Perguntas aqui, por favor. Se quiser fazer uma coisa em box só pra mim, vai lá no Instagram, arroba a regenta aí. Que eu respondo, viu? Responda, galera. Valeu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ah, não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?